Esse aqui é um clássico italiano, penne alla vodka. É um prato de sabor intenso, delicioso e é muito fácil de fazer. Dá uma olhada. Você vai precisar de um pacote de penne, uma lata de tomate pelado com caldo, alho, azeite, pimenta calabresa, creme de leite fresco, vodka e sal. Põe o azeite e o alho frios na panela, liga e refoga, sem deixar dourar. Misture o tomate pelado, tempera com sal e pimenta. Cozinhe a massa em 4 litros de água com sal. Escorre a massa, pode ser um pouquinho antes do ponto, mistura na panela com o molho de tomate. Dá uma mexida, deixa uns 30 segundos. Adiciona a vodka. Mexe, espera um pouquinho, mais uns 30 segundos. põe o creme de leite, mistura bem e deixa cozinhar por uns 2 minutos. Com a跟大家. Veja. Tchau. 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 Tchau.